Então, não é difícil falar sobre Beatles porque é uma banda tão importante, uma banda que influenciou toda uma geração e mudou todo um conceito de música. Something é uma canção gravada pela banda britânica The Beatles. Foi lançada pela Apple Rocker como single no álbum Able Road, em outubro de 1969. Escrita pelo vocalista e guitarrista George Harrison, foi a primeira composição do integrante a ter sido lançada como single pela banda. Uma balada romântica escrita para Petrie Boyd. A canção foi um sucesso comercial e figurou em várias paradas musicais de diferentes países. Ao longo dos anos, Something se tornou a segunda canção dos Beatles mais regravada da história, como covers de mais de 150 artistas, como Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles e James Brown. Estando atrás apenas de Yesterday, após a morte de Harrison em 2001, Eric Clapton e McCartney cantaram a música no Concerto for George. Desde então, Paul McCartney toca essa música em seus shows. Embora essa música não foi gravada em 1966, em homenagem ao meu amigo Gustavo Perido, que fez seu depoimento sobre os anos 60, e que, na minha opinião, é uma das melhores composições de George Harrison, com a participação da Angela Trevisancia Barella, no teclado iremos interpretá-la. Nós vamos interpretar essa música por recomendação do meu amigo Gustavo, lá de Brasília, que ele mencionou essa música. E essa música foi um grande sucesso dos Beatles. E uma curiosidade dessa música é que ela não foi gravada em 1966, mas sim em 1969. Quem compôs essa música foi o George Harrison. E depois de muitas regravações e arranjos, o pessoal acabou fazendo esse arranjo maravilhoso. Claro que nós não vamos fazer igual aos Beatles, porque a Angela fez um arranjo especial para essa música. E essa música foi o segundo maior sucesso dos Beatles de regravação de outros artistas. Então, nós vamos interpretar essa música agora para vocês. Essa música se chama Something. Something. Something in the way she moves me. I try to be like the Lord, a lover. Something in the way she moves me. Don't I believe in how? Don't I believe in how? Somewhere in his mind she shows That I don't need another one Something in his mind that shows me Don't I believe in how? Don't I believe in how? And asking me I'm gonna go I don't know, I don't know You stick around and I'll keep my show I don't know, I don't know 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 I don't know Amém. 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 Amém.